O Bolt teve uma época que ele fez dieta, ele ia pra academia na moralzinha quando ele tava no Brasil lá, antes de jogar com nós, ele ficou lá uns seis meses fazendo. Moleque, acho que ele perdeu 27 quilos, alguma coisa, ele falou que tava se sentindo mó bem, mano. Só que depois parou e ganhou umas 40, porra. Não dá pra entender o ser humano, o cara tá fazendo um bagulho que tá se sentindo mó bem, aí do nada... É... Vou voltar aqui. Vou voltar aqui. O problema é o donos da bala focar só em time BR, porque se você me deixa meia horinha pra falar desse Astralis aqui, meu amigo, esse time é horroroso e tem que acabar pra ontem, acabar acabado mesmo. Inclusive com o jogador parando de jogar. Não é nem que eu quero ver em outro time, é parar de jogar. Tá? Horrível, horrível. Cheguei agora. Que horas vai ser o jogo da Imperial? Eu vou ler se você tem mensagem só de agora ou se você... Porque eu vou banir. Se você mandou várias mensagens hoje e tá fazendo essa pergunta, eu vou banir. Pô, o cara... Aí, velho vampiro, eu clico pra ver o histórico desse animal e ele é o cara que ainda apostou 2 mil goal points na Imperial. Na Imperial. Depois ele faz essa pergunta, tá ligado, velho? Não tem como banir, né, velho? Ele aposta na Imperial e depois ele vem com essa pergunta que horas joga a Imperial, né, velho? Ah, mas agora ele só quer sorrir, né, Gal? Já valeu, já. Já tá pelo meme. O time dele perdeu. Já tomou da 9. Ele tá daquele jeito. Se ele tivesse apostado na IHC, eu tinha banido, mas... Mano, olha isso aqui, velho. Mano, isso aqui foi no último dia da Furia House, tá? Eu fui lá, mano, todos os dias, menos no último. Então eu não fui todos, né? Eu fui... Eu fui... Eu só não fui no último dia. F, que tava azar eu, tava todo mundo... Ó, jab, tá? Eu tava aí. Não, 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 não. É, eu tô lá. Eu ia lá. Tá lá, galera. Três, cara, aqui no bem. Três, tá aqui no bem. Três, ou dois? Tá aqui, tá aqui, banan. Eu ia lá, eu ia lá. Mano, o cara tá de espada samurai? É, eu ia pincar tudo isso. Mas não era pra você... Não era pra você... Não era pra você... O cara tá de espada samurai, Samuel! Que tal de catano, filha da puta! Super bem também, né, Naper, o Ropes ali que fez, a gente viu aquele estrago no meio, no round armado, puniu três jogadores, e aqui agora a tentativa de run boost acontecendo, acabaram errando ali a passada novamente, e vamos de novo, mais uma tentativa aqui. O que que tá acontecendo ali, não encaixaram? Essa é a situação, ah, pô, que eu tô falando sério, velho, essa é a situação, eu dropo mil subs pro chat, mil, mil subs pro chat, se a Vitality virar esse jogo aqui na nuca, velho, mil, 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 mil. E a atenção do Vitality é igual, a gente falava que às vezes valia a pena o equinho pro armado, né, não, eles deram quase um all-in no jogo aqui nesse forçado, né. Cara, do Tier S, eu ouso dizer que o CT da Vitality na nuca é o pior, velho, o pior. E olha aí, e olha aí o CT da Vitality. O homem é um monstro, mano. Olha aí, o homem é um monstro, velho. Eu vim aqui só pra te ver. Zayu, cadê você? Porque eu não tava vendo, mas agora tamo vendo. Inacreditável, né, velho? Inacreditável. Não, enquanto eu falava isso, cinco segundos depois no palco ele fez, né, velho? Tá aí. Cadê o Ferre? Tá aí, mano? Cadê o Ferre? O que ele tá falando? Então eu tenho um templo muito grande. Não, tu pode tá fazendo piada, o Ferre. Tu pode tá fazendo piada, mano. Eu te conheço, mano. Pode fazer a piada que você quiser, mas eu te garanto que você gostaria de tá mais magro. Eu te garanto por muito. Porra, você tem um barco de pesca lá na Amazônia. Irmão, se você tivesse mais magro, caberia mais peixe dentro do teu barco. Agora que você tá pesando 120 quilos, botou dois peixes, o barco afunda. Aí tem que pescar um, voltar e jogar no isopor. Pesca um e volta. Porra, quer pro caralho? Não é possível que tu não tenha essa visão. Não é possível. Cara, é muito difícil a gente perder aqui. É muito difícil, amor. Muito difícil. Falei assim... É fúria. Amanhã vai ter fúria. É sábado. Aí os caras começaram, pô, a virar, fazer ponto. Aí virou salvo engano. Virou 10x5, né? O Ralph falei, não. Tá tranquilo ainda. 10x5 de TR. Pô, isso aqui tá no papo. Já era. É... É isso. Acabou. Aí... A fúria começou a jogar... Tava jogando num estilo diferente, assim. Tipo, por exemplo, ela marcava o bomba em site da... Recuado. Entendeu? O Bom Bebê também. Me tinha um estilo de retake. É... O apocão que... Que tá aí. Tá... Deve... Entender mais, né? Mas eu não sei se é o meta atual. Pô, mas... Eu fiquei desacreditado. Eu gritei, eu acredito. Isso aqui virou inferno. Xinguei. Xinguei o Card. Pô, ele é God. Ele é God. Tem que ser revólver, é foda, velho. Porra, velho. Eu vi o que o cara digitou aí, que foi muito tenso, velho. Que que ele escreveu. Que você falou, quem que ganha numa... Quem que te dá melhor numa trocação TecNine do Albereta? Um cara escreveu, o brasileiro morre. Cara, ele não acreditava esse cheque, sério, velho. Ele tá só falando de estatísticas, não é, velho? Ele entendeu o conceito da estatística, velho. Toda a história do Zayu no Rio foi muito legal. As coisas que ele falou também. Como ele levantou o troféu. Nunca viu o Zayu com um sorriso tão feliz, velho. Então, vou botar no Zayu como o rei do Rio. O chat desempata, então, na tela... Olha a arte que o síndico fez, ele ainda botou uma regata do Vasco no Cajun, velho. Double vice no Rio, velho. Esse jogador de Counter-Strike é ficar ouvindo palpitagem de jovem, velho. Mano, como eu detestava essa porra, mano. Na moral, isso me deixava maluco. Eu ficava piroca na cabeça com isso aí, velho. Mano, você já tá tiltado. Você tá na cara do caralho jogando CS. Você tá puto, tá? Você tá perdendo todo dia. Aí você vai e fala, mano. Avança dois aí. Ah, mas não sei, men. Mano. Faz padrão e aqueta a bunda. Eu vou dar uma piscadinha, men. Aí vai lá e morre sozinho. Como é que eu vou fazer, Zeke, com você perdendo a smoke principal do round? Porque o resto do time também é horroroso e não sabe fazer a smoke, que só você sabe. E você devia saber que só você sabe a smoke. Sendo que não era pra só você saber, mas só você sabe. E aí você sabe que eu preciso desse smoke na sua exec. E você joga padrão que nem um idiota e morre. Domine espaços com cautela ao lado do seu amigo. Não vai de peito aberto pra morrer que nem um idiota. Aí você vai e faz. Aí acaba o jogo e eu falo, porra, men. Podia não ter tomado esse freg. Caralho, eu tive um feeling. Filho é o cacete, meu irmão. Filho é o cacete. Filho é o cacete. Filho é o cacete. Filho é o cacete. Filho é o cacete.